Bom dia, boa tarde e boa noite. Meu nome é Alessandro Ferraz e estou aqui para apresentar para vocês o pacote do curso da Polícia Rodoviária Federal para o cargo de agente administrativo. Deixando bem claro que já que eu estou apresentando o pacote, leia sobre a explicação do edital, que eu acho que vai ser interessante para você fazer uma leitura. Posso indicar a leitura para o pessoal aqui, né? O pessoal do estúdio está falando que eu posso indicar a leitura do vídeo explicativo. Vai ficar aqui do lado. Pode clicar, que de repente você não viu ainda a explicação do edital. Está aí. Matérias desse pacote que você vai enfrentar. Língua portuguesa, ética e conduta pública, raciocínio lógico. Essas matérias são gerais. Depois o bloco vem direito constitucional, direito administrativo, administração pública, arquivologia, informática e legislação relativa à PRF. Pessoal, um pacote, quando ele é composto, pelo menos aqui no NEAF, sopra em cada matéria, porque às vezes a pessoa compra só aquela matéria. E aí, dentro do pacote, eu tenho lá, né? Quantas matérias? Português, ética, raciocínio, condicional administrativo, administração, arquivologia, informática e legislação. Tem nove. O cara compra o pacote, beleza. Tem duas, três matérias que estão sendo gravadas. Ele não fica maluco. Mas se ele compra somente aquela matéria, aí ele vira o capeta. E com razão. Então, por favor, observe no produto língua portuguesa, no produto ética e conduta, se for comprar matéria avulsa, a data que vai estar ali bonitinho para vocês gravada e tudo mais. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, até deixei aqui a minha colinha, né? Por exemplo, sujeito comprou português apenas. Serão provas corrigidas da organizadora Funcab. Nós não vamos fazer uma teoria de português aprofundada, faltando 46 dias para a prova. Tem gente que faz no mercado? Tem. O senhor acha que vale a pena? Mas nunca! Como se diz na moca, tá louco? Não tem condições. Porque uma teoria razoável teria de 30 a 45 horas. Se eu colocar 30 a 45 horas somente de português, como é que você vai conseguir cobrir esse curso? Aí fica aquele papinho bobo. Eu compro um curso, mas não assisto. Já aconteceu com você? Não, não precisa falar sim ou não. É horrível. Não adianta nada. Então será um curso direcionado. Vai ter matéria do pacote que será em formato igual essa de português. Olha aqui, ó. Provas corrigidas em vídeo pelo professor. Sabe como é que é o formato? Já fez? Não. É assim, ó. Você entra lá, tem várias provas. Você clica numa delas. Pode fazê-la. Fazer a prova. Ou no PDF e depois entregar a prova. Embaixo de cada questão vem um vídeo explicativo. E o professor aproveita o momento da questão e ensina. Fixa pontos. Então, a ideia é, vai ter... O curso é só teste? Não. O curso é só teoria? Não. O curso é teoria e teste? Não. Ele é híbrido. Vai ter hora que a opção política do NEAF foi por matéria, por questões resolvidas por meio de exercício. Aliás, revisão da matéria por meio de questões. Agora, vai ter em algumas matérias, por exemplo, constitucional, onde eu trabalhei a matéria. Eu desenvolvi o poder legislativo, o poder executivo. Entendeu? Professor, já entendi. As matérias do pacote estão aí. Professor, e valor? Como é que o senhor trabalhou com a gente? Nós fizemos da seguinte forma. Olha aqui, ó. O pacote... R$ 469,00, o pacote inteiro. Mas uma notícia boa. Nós fizemos uma promoção. Se eu não me engano, pessoal, até o dia 27 do 4. Até 27 do 4, o valor que você vai pagar aí pelo pacote inteiro é esse aqui. O valor que... Não errei nada, não? Não errei nada, não. O valor do pacote inteiro da PRF vai ser esse aqui. Com todo respeito, pesquise, mas acho que você vai achar interessante pelo nível dos professores que nós estamos apresentando e pelo valor que vocês vão estar, vão adquirir, vão assinar o curso. Acho que vai valer a pena e que vão fazer um belíssimo curso para o para-vencimentos aí de quase R$ 3.000, não é isso? De quase R$ 4.000. Então, portanto, eu acho bacana que vocês estão fazendo um investimento em vocês. Isso é legal, tá? Agora, professor, mais uma dúvida. Pois não, filho? Então, dentro do pacote eu vou ver cada uma das matérias e aí eu vou entender o todo de como foi feito. Perfeito. Português nós vamos trabalhar por meio de questões. Só para relembrar, né? O professor vai pegar as questões da FUNCAB e tal. Ética. Uma parte vai ser dada pelo professor Felipe Lizardo, uma parte por mim. Professor, há matérias que são colocadas de outro curso aí no seu curso? Há. Eu chamo isso de compilação. Eu chamo isso de trabalhar matérias que não alteram. Gente, eu gravei o decreto 1171 de 94. Para que eu vou gravar outro decreto se eu gravei recentemente? Não. O que eu posso trazer é, ao final, algumas questões da FUNCAB. Então, por favor, entenda bem. Quando nós utilizamos qualquer matéria de outro curso recentemente que foi gravado, nós temos o trabalho de analisar o estilo da organizadora e o estilo da aula que foi gravado para saber se é apto para colocar aqui. Por favor, este vídeo você não assiste por aí. Então, que nós tenhamos aqui um trato cristalino de como as coisas são feitas. Em cada matéria, há o prazo em que ela é colocada à disposição do aluno e a data final, porque às vezes são gravadas de forma gradativa, enfim. Então, ética acima de tudo. Depois de ética e conduta, raciocínio lógico. O professor Zé Luiz também já tem aí bastante coisa já pronta para vocês. Porém, fez questão de pegar questões também e no finalzinho criar aí umas... Criar não, resolver umas questões da FUNCAB com vocês. Direito constitucional, mesma coisa. Vocês vão ter participação de mais de um professor. Administrativo, eu peguei parte de matéria gravada agora no TRF3, porém, doutor Eduardo de Jesus fez questão de gravar agora. Inédito, só para esse da FUNCAB. Ato administrativo, ele achou que a prova é mais tranquila, não precisa ter tanta coisa como ele fez no outro. Parte de controle, parte de poderes, princípios da administração. Tudo isso ele quis fazer novo, assim como o professor Felipe Lizardo, na matéria 8.112, de 90. E por aí vai. Parte de administração pública, dois professores. Professor Márcio Cunha, de Brasília, espetacular esse professor, que trabalha com gestão de pessoas. Professor, não cai gestão de pessoas. Cai sim. E o outro professor, o professor Leandro Ferro, de administração pública. Professor, não cai gestão de pessoas. Cai sim. Aquela matéria, ela é bifurcada. Existem pontos lá dentro que são, na verdade, gestão de pessoas. Mas quem conhece isso é quem já tem um pouco mais de experiência em concurso público. Antes eu não sabia disso. Hoje eu sei que a administração pode ser a administração pública e privada, gestão de pessoas, que às vezes aparece como gestão de pessoal, ou também administração de recursos humanos, ou aparece por vezes como direito administrativo, ou aparece por vezes como administração financeira orçamentária, ou até mesmo como administração de recursos materiais, os editais são malucos. O que mais? Mas nós sabemos como endireitá-los para vocês fazerem um bom trabalho. A parte de administração, parte de arquivologia, trabalhar também com uma matéria mais enxuta, para não é nenhum bicho de sete cabeças. Informática, não pegamos nada de lugar algum. O professor René fez questão de trabalhar de acordo com a banca Funcab, tá? E vai trabalhar com vocês com a parte de informática por meio de exercícios. Por quê? O professor René disse, para trabalhar uma teoria com essa galera, eu quero 28 a 34 horas. René, não dá, a prova está em 40 e poucos dias. Eu falei, então é o seguinte, eu separo as questões, o que tiver de Funcab, eu uso Funcab. Se não, eu uso CESP ou FCC, que seja adequado para eu ensinar o que eu quero. Ensinar pela matéria é muito interessante. Fica de olho em como o professor faz isso, pessoal. Porque no NEAF, às vezes, tem gente que pode ensinar por meio de questões, da seguinte forma, eu estou dando aula e vou mostrando questões. Não, não, a nossa aula já é assim. Agora, quando a gente fala que é por meio de simulados, existe um simulado prévio. Professor, eu não quero resolver. Coloque entregar prova e depois só assiste os vídeos, tá bom? E a parte de legislação relativa à PRF é tranquilo. Eu que vou trabalhar com vocês, o artigo 144. Já fiz aí meus slides com o artigo 20 da lei 9.503 de 97 e com os decretos que são pertinentes à matéria. Pessoal, boa sorte. Comecem agora. Dividam as matérias. Não é grande, o curso dá em torno de 100 horas, mais ou menos. Dá para fazer um trabalho interessante. Professor, tem um curso na internet mais barato. Com 50 horas eu também faço. Então, o nosso curso está adequado. Ele não tem nem 200 e poucas horas. Gente, se eu pegar 200 e poucas horas, você simplesmente não vai conseguir assistir o curso. Por quê, professor? Ué, se eu pegar 220 horas dividido por 45 dias, eu vou ter que estudar pelo menos 5 horas. 5 horas estudando online significa 7. Então, eu pergunto, você vai estudar 8 horas quase direto até o dia da prova? Não. Então, para com esse papo. E também, curso de menos de 60 horas é muito rápido. Mas, se você, de repente, já está estudando para a PRF há tanto tempo, ótimo. Se não, então nós fizemos algo adequado. Se Deus quiser, quero desejar aqui sorte aos meus alunos. E se Deus quiser, vocês vão fazer um excelente trabalho. Que Deus ilumine o trabalho de vocês. Os estudos dos senhores. E, por favor, não percam o ânimo, a altivez, a vontade de melhorar. Estudem, parem de ouvir o parente ou a pessoa pessimista. Começa a fazer o seu curso e faça de forma decente. E, se Deus quiser, você vai lembrar desse dia. Lá, quando dá sua nomeação. E venha para cá trazer a sua oferenda ou um presente, caso queira. Ou caso não queira ter azar, porque eu jogo praga em quem não traz. Muito obrigado e bom curso para todos vocês. Obrigado. Obrigado.